Você quer que o cara te assuma e pare de enrolar? Então eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você se comunica com os homens de uma forma, de uma maneira, né? Que transmita ao homem que você merece amor ou só aquilo lá, só sexo? O homem, ele começa a testar a mulher pra saber qual tipo de mulher que ele pode lhe dar. Só quando a química, quando a gente tá apaixonado, né? Parece que tem uma fumaça em nossos olhos. A fumaça do amor. E os nossos olhos começam a tirar essa fumaça à medida que a gente começa a ter mais clareza lógica do que emocional. E aí sim você começa a enxergar os erros que você tá cometendo. Os homens, tanto os bons quanto os homens ruins, vão testar você constantemente, né? Vão testar os seus limites e vão julgar suas respostas, né? Afim de ver que tipo de mulher você é. Homens fazem sempre isso, tá? É de uma maneira que podem ou julgar ela escapar desse relacionamento ou investir nele. A maneira como você interage com o homem, né? Como ela, na verdade, vai revelar muito se você é mais do que um caso casual pra ele, tá? A maneira como você interage e se comporta. O investimento de relacionamento de curto prazo, pro homem é vantajoso pra passar o tempo. Então assim, tu quer alguém que vale a pena conquistar e se comprometer num relacionamento sério. Então eu vou te ensinar aqui como ser uma pessoa que transmite a um homem que merece amor. E não só migalhas. Eu vou te ensinar como se comportar e fazer ele observar e sentir. O que eu vou te ensinar aqui é um breve aspecto de como deve se comportar, tá? E aí você escolhe se você quer isso ou não. Se você quer um homem, é assim que os homens veem a mulher, tá? Eu tô dizendo pra mulher que quer um cara que assuma ela. Se você só quer sexo com homem, não tem problema. Continua do jeito que tá, tá? Então vamos lá. A mulher, pra merecer o amor incondicional do homem, ela tem que pensar e agir da seguinte forma, tá? Primeira coisa. Uma mulher que namora como se merecesse amor de um homem, ela age da seguinte maneira. Primeiro, tá? Presta mais atenção no que o homem faz do que o que o homem diz. Essa é a primeira regra. Quando a mulher passa a observar mais o que ele faz do que ele diz, ela não cai em qualquer golpe e o homem percebe que ela não é bobinha. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, não dá desculpas pelo comportamento medíocre de um homem. Você não dá desculpas pelo comportamento medíocre pra você mesma. Sabe? Não importa o quão charmoso esse cara seja. Você não vai dar desculpas pra ver ele. Se ele teve um comportamento medíocre com você, você pisa no freio. Esse é o segundo comportamento. Terceiro, não precisa andar pisando em casca de ovos por medo de ser deixada pelo cara. Então, às vezes a mulher, ela, ai, se eu falar isso, ai, se eu falar aquilo, ele pode não gostar. Esse é outro erro. Outro erro importante. Quarto erro. Não perde o sono por um homem que não te quer. Quando o homem não te quer, tu não chora, tu não se desespera. Esse é outro comportamento importante que você deve aprender, que o homem observa. Quinto, não confunde drama emocional por ter ser tratada inferioramente, né, por estar apaixonada. Às vezes a mulher tá apaixonada, ela quer ser tratada como a princesa da Disney. E às vezes o homem não vai te tratar assim no começo e tu tem que manter a postura. Outra coisa. Não fica com o homem nada amável por conta de idade, status. Não importa se ele é rico, se ele é bonito. Você vai tratar ele como uma pessoa que trata o homem que tá conhecendo. Não trata ele melhor só porque ele tem um status social, entendeu? Outra coisa. Não desperdiça energia emocional tentando entender como ele poderia ser assim. Ou tentando decifrar o homem porque ele continua sendo assim, porque ele continua me tratando assim. Tu não faz isso. O teu trabalho não é ficar entendendo o homem. É jogar o jogo. Outro comportamento. Não desperdiça dignidade tentando correr atrás de um homem que já deixou você antes. O cara que já deixou, votou antes, já terminou, já sumiu, não faça isso. Isso vai perder o seu valor, vai diminuir o seu valor aos olhos dele. Ele vai te tratar muito mal a partir daí. Outra coisa. Não desperdiça tempo cujo homem, tá, nunca sabe se posicionar na vida dele. Homem que não sabe se posicionar e não sabe o que ele quer, você começa a cortar. Começa a agir friamente com ele. Você se apresenta como namorada de alta qualidade, né, pro homem que deseja amor que você vai receber. Você precisa ter o respeito de um homem. E aí essas características já vão te ajudando, tá? Outra coisa. Trabalhar duro pra desenvolver a si mesma as tuas qualidades irresistíveis que os homens desejam faz de você uma mulher que eles querem cultivar por longos tempos. A mulher tem que desenvolver as próprias qualidades dela. Tem mulher que acha que só porque ela é boné bonita, os homens têm que fazer tudo por ela. Não é assim. Mulher que desenvolve as próprias qualidades, seja na culinária, seja a inteligência dela, seja no trabalho, traz o homem uma admiração. Mulheres que são acomodadas não são atraentes, tá? Outra coisa. Se você consegue dizer honestamente pro homem agora, né, que consegue ver o que ele tá fazendo contigo, tu já admitiu pra você mesmo que tu não acredita mais nele, nas palavras que ele diz, né, porque ele não cumpre as promessas que ele fala, o homem passa a saber que você já não tá iludida. Então assim, esses são comportamentos que se você começa a agir, o homem vai perceber que você não é mais bobinha. Ele vai começar a te tratar como uma mulher. Então lembre da lista que eu acabei de dar. Rever o vídeo de novo. Então, por exemplo, a primeira regra que eu falei, quando você começa a dar mais valor pra um homem que faz coisas ao invés de falar, ele já sabe que ele não pode te enrolar, porque você é uma mulher que só sai com ele quando ele faz, não quando ele fala. Siga essas listas que você vai ser tratada como uma mulher pra um relacionamento de longo prazo, não só uma peguete dele. Caso você queira ter uma... O teu desejo, amiga, seja fazer o cara te assumir, ele tá te enrolando há muito tempo, eu tenho um material com um passo a passo. Esse material te ensina como fazer o homem pedir você em namoro sem cobrar ele. É uma técnica que eu já ensinei pra muitas alunas minhas. Quero que você veja alguns relatos delas aqui nessa tela que eu vou mostrar. Elas utilizaram a técnica do cara pedir em namoro. Se você quiser ter os mesmos resultados dessas alunas minhas, você pode até pausar o vídeo pra ler. Eu te convido a clicar na descrição do vídeo e no link dos comentários pra você desbloquear o acesso hoje mesmo, tá bom? A esse manual completo que tá disponível por pouco tempo. Um beijo, espero dentro do material. Um beijo, espero dentro do vídeo e no link dos comentários. Um beijo, espero dentro do vídeo e no link dos comentários. Um beijo, espero dentro do vídeo e no link dos comentários. Um beijo, espero dentro do vídeo e no link dos comentários. Um beijo, espero dentro do vídeo e no link dos comentários. O que é isso?